Meus amigos, é com muita alegria, mas muita alegria mesmo que a gente chegue nessa expo genética e pode constatar realmente a evolução de todas as raças, mas especialmente da raça Nenore. O que tem sido feito, tem feito realmente dessa raça uma raça absolutamente sem limites, e é o que a gente tem assistido. Eu queria passá-lo com os números aqui, Paulo, porque é contra a fax, não há argumentos. O que a gente pode constatar durante essa feira foi algo de extraordinário, e estou me referindo à genética aditiva. Quando o trabalho é bem feito, quando o dever de entregar o melhor ao mercado é cumprido, a gente vê o resultado aqui, no leilão. E você vai acompanhar comigo como está sendo o sétimo leilão genética aditiva à expo genética. Sete anos desse leilão que promete e cumpre o dever com a pecuária brasileira. Isso é a pecuária brasileira! São muitos anos desenvolvendo um trabalho incrível na pecuária pela genética aditiva, um trabalho familiar que agora passa para os colaboradores que dão ainda mais vida a esse projeto. Sr. Eduardo, comenta um pouquinho para a gente. Eu acho que é de muito orgulho ter construído uma equipe tão empenhada como a genética aditiva tem. Eu me senti muito realizado aqui no Parque de Exposições de Uberaba, na realização da nossa sétima expo genética. Os elogios que a gente recebeu dos compradores e outros leilões, isso é uma amostra que a gente está no caminho certo, que tem uma grande equipe, uma equipe gerencial das fazendas, a equipe de campo, a equipe que faz os acasalamentos, que é a equipe da Melhora Mais. Uma equipe cuja força e a determinação são quase indescritíveis, empenhada em transformar a pecuária nacional. Mas se há uma missão que foi entregue e cumprida com excelência, é a gestão que poucos conseguem realizá-la. Seu Eduardo Coelho, um visionário, continua a trilhar o caminho do sucesso com a competência e dedicação inigualáveis. A Genetic Identity é um trabalho de longo prazo, com 40 anos, iniciada pelo meu pai. E quando eu assumi, há 8 anos atrás, a gente nunca tinha participado de uma feira em Uberaba. Então a gente se sente realizado que deu conta dessa... Que é uma missão muito difícil, né? Então você suceder uma grande pessoa como o meu pai foi, né? Médico, tipo um cientista, falava que o melhoramento genético é uma questão de fé. Foi um dos primeiros a acreditar e aplicar todos os conceitos do melhoramento genético. Então é um trabalho muito forte. E participar de Uberaba traz a consagração disso. Eu vi que o mercado reconheceu esse grande trabalho que ele começou e que eu dei conta dessa missão. E nós estamos com o catálogo em mãos porque esses 30 lotes que a genética aditiva irá ofertar estão excepcionais. Walter, comenta um pouquinho pra gente do que vem por aí nessa abertura desse leilão. Esse catálogo é extremamente recheado. Ele faz um passeio pelas diversas categorias animais que nós temos dentro da genética aditiva. Nós vamos oferecer bezerras, vamos oferecer nuvilhas superprecoces, depois nós vamos fechando esse ciclo com o ciclo da precocidade concluído. São primíparas paridas e a categoria subsequente de nuvilhas, aí sim, multíparas já, não é? Teremos uma mãe de touro, uma doadora de destaque. Então é um catálogo realmente muito rico. É um catálogo que faz um passeio de ponta a ponta no gado da genética aditiva. Olha a energia! A genética aditiva esse ano veio com toda a força quando se fala em avaliação genética, quando se fala em biotipo, quando se fala em variabilidade genética. Quem viu o catálogo entendeu muito bem isso. Nas bezerras, nas nuvilhas, nas matrizes que estão paridas e prens, nós entendemos facilmente a régua de Deppfort, a família consistente com variabilidade genética e um biotipo que agrada ao mercado. Para nós é importante estarmos juntos de clientes que como criadores se destacam e como pessoas são gente do bem, que querem dar a mão e ir junto. Flávio, vamos comentar dessa abertura desse leilão que vem excepcional com a bezerra de altíssima qualidade genética. Eu acho que da parte da genética aditiva é um desprendimento muito grande, né? Porque é uma bezerra que vai fazer falta para nós. Então, assim, a gente fica triste e na mesma hora muito feliz porque a gente sabe que com certeza ela vai para um grande projeto e a pessoa vai levar um material genético diferenciado, né? É o que a genética aditiva sempre faz. Todos esses dias as pessoas chegavam no pavilhão e tinham prazer de falar que estava usando genética aditiva e tendo um resultado muito grande. Então, para nós é muito prazeroso ter esse desprendimento de colocar um animal com mais de 50 de ABCZ, com mais de 60 de Geneplus e com mais de 34 de MGTE. A gente conseguiu fazer ela chegar no patamar de um cruzamento industrial. O resultado foi compatível com a capacidade desta bezerra, que foi comercializada por 825 mil reais. Simplesmente a melhor avaliação genética no índice ABCZ da expogenética. Para enriquecer ainda mais o leilão, tivemos a oferta de 50% de um grande reprodutor contratado. Para mim é um touro diferenciado hoje na raça Nellore. Ele está, para mim, no mesmo nível do armador e do espião, que foram dois touros que revolucionaram o melhoramento genético. E o Rei Magnum é isso. É um touro de abertura de genealogia. Ele é post-tulipa numa vaca-forro. Então, ausência de armador, ausência de espião e abre inúmeras possibilidades para os projetos de seleção sem perder nada em desempenho. É um touro de alto valor genético, top-01, nos três programas de melhoramento genético. Um touro extraordinário. Então, por isso que eu falo, é a oportunidade do ano. A palavra oportunidade foi um dos termos mais repetidos durante o leilão, transformando cada oferta em uma garantia ao investidor. O Rei Magnum Genética Aditiva obteve uma valorização de R$ 840 mil. Para emocionar ainda mais, a média do leilão alcançou o marco de R$ 103 mil por lote. O choro de alívio e a sensação de dever cumprido selaram o evento com chave de ouro. Mas queria agradecer ao Sr. Eduardo de dar a oportunidade de cada um da equipe de fazer parte dessa grande empresa, essa empresa que faz a diferença na genética Neloro. Valeu, Flávio. Grande trabalho. Flávio, 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 Fl